Olá, todos os bailarinos, é assim que... Bom, nossa pareja são de Barcelona. Quero pedir também um forte aplauso a Lara, Laia e Papagaio. Chega aí, Laia, vem aqui, Papagaio. Chega aí, Laia, vem aqui, Papagaio. Pouca, meu able, meu responde. Minha e senhora, você tem que... Pouca, meu able, meu rap, pegam sua emocional��. Meu Henrique, meu pais s Stephano. Seja só que eu, já se lucindo também. O que é o que é o que é o que é? O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 Aplausos